Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta, como curar as hemorroidas sem precisar de cirurgia? Antes de qualquer coisa eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito, nós não vendemos curso, nós não vendemos nenhum tipo de produto, dê um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas, atualizadas para você poder sempre assistir em primeira mão. Se puder dar um like, um joinha aí para o nosso canal aqui, Planeta Intestino é importante. Nós não somos patrocinados por nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de marca, nenhum tipo de laboratório farmacêutico, somos procurados, eu já citei algumas vezes, toda a semana, por algum tipo de marca ou de produto, até já produtos que não são da área da saúde nos procuraram nesta semana, para ver se não poderíamos nós colocar alguma propaganda aqui e a resposta não, porque o objetivo é apenas um, não é comercial, o objetivo é trazer uma informação especializada, de altíssima qualidade e principalmente com comprovação científica, porque saiu até um breve estudo, até está correndo pelas redes sociais aí, que mais de 70% das publicações em redes sociais de pessoas ditas da área da saúde, não tem comprovação científica, então às vezes pega uma pequena inovação de algum estudo e acaba falando e as pessoas acabam seguindo aquilo e tendo como uma grande verdade. O nosso planeta intestino aqui, o objetivo é trazer só o que tem comprovação científica, você ficando triste ou não, eu ficando triste ou não, nós temos alguns vídeos que eu gostaria de dizer para você que é correto o hábito, mas não é correto o hábito, até algumas pessoas ficam às vezes tristes, chateadas com o que é passado aqui, mas eu passo o que é bem para a sua saúde e outra coisa, eu te convido, compartilhe esse vídeo, clica no dia de compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe no Facebook, o objetivo é nós fazer pessoas do mundo todo ver esses vídeos, nós podemos salvar vidas com esses vídeos aqui, não custa absolutamente nada o teu compartilhamento, o objetivo inicial do planeta intestino é levar informação para pessoas que não têm condições financeiras de consultar com o coloproctologista e nem talvez poder viajar até alguma outra cidade e o teu compartilhamento vai ser uma boa ação e você vai alcançar pessoas que você nunca imagina. Vamos lá, como curar as hemorroidas ou melhor, como curar a doença hemorroidária sem cirurgia? Eu gostaria de dizer inicialmente que esse título é meio uma pegadinha, é talvez um trocadilho de palavras aqui que eu coloquei mais para chamar a atenção de vocês, porque a doença hemorroidária, porque tem um vídeo que eu já falei sobre hemorroidas, temos vários vídeos sobre hemorroidas, quem quer assistir melhor assista aí, eu expliquei que hemorroidas todos temos, as hemorroidas são os vasos, tanto veias como artérias, que todos nós nascemos no canal anal, na região anal, ok? E então, quando está causando problema, nós chamamos de doença hemorroidária, quando tem dilatação desses vasos hemorroidários, tanto faz se é interno ou se eles são externos. Quais os sintomas, doutor Fernando Lemos? São inúmeros, vários. Primeiro, sangramento quando defeca, ou nota algum inchaço na parte externa do ânus, ou as famosas, tem alguma bolinha, tem alguma coisa para fora, ou outras pessoas dizem que defecam e nota que algo desce, e depois retorna sozinho para dentro do canal anal do reto, ou outras vezes tem que auxiliar com o dedo para colocar para dentro, tudo são indícios de doença hemorroidária, como também a coceira anal, que é o nome técnico, é prulhido, é muito comum ser um sintoma de doença hemorroidária, que muitas pessoas pensam que coceira é vermes, e eu tenho um vídeo que eu explico que vermes é só se for infestação, é rara, é mais uma lenda, um mito em relação a isso, coceira pode ser doença hemorroidária, ok? Outras pessoas até um muco, claro, pode ser doença hemorroidária, né? Mas o sintoma dos mais comuns mesmo é um sangramento, né? Ou notar alguma coisa na região externa do ânus que pode ser uma doença hemorroidária externa. Mas só antes de eu continuar esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Não fique dizendo que você está com doença hemorroidária sem ir num coloproctologista examinar, porque senão você vai ficar se cuidando, entre aspas, para hemorroidas, e o teu problema está com câncer no teu reto, está com tumor no teu intestino, ou está com uma fissura anal, está com uma fístula, está com uma criptite, está com retocolite ulcerativa, tem uma série de doenças, e você está tratando achando que é hemorroides. Eu sempre estou sempre batendo nessa tecla aí, vai num coloproctologista para te dizer, no teu caso é doença hemorroidária. Aí você volta para assistir esse vídeo. Por que eu disse que o título era meio uma pegadinha? Porque nós temos doença hemorroidária em 4 graus, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Existem os graus mais avançados, do terceiro e do quarto grau, que muitas vezes a cura é apenas com cirurgia. Tem vídeos que eu digo qual é a melhor técnica para tratar as hemorroidas. Eu não vou repetir aqui nesse vídeo. Assista lá, porque hoje em dia tem incontáveis. Tem a hemorroidectomia clássica, que é a cirurgia convencional, independente se a técnica é aberta, chamada Milligan e Morgan, ou se a técnica fechada, chamada Ferguson, ou laser terapia, ou a antiga ligadura elástica, escleroterapia, PPH, desarterialização, uma série de técnicas que a gente cita nesse outro vídeo aqui, ok? Mas o que eu quero falar aqui é para aquelas pessoas assim, eu vou demorar para conseguir chegar no meu coloproctologista. Eu sei que eu tenho doença hemorroidária. Então eu vou passar aqui uns cuidados, que talvez vai postergar você de piorar o grau da tua doença hemorroidária, e até pacientes meus, eu tenho até alguns, vários, que conseguem com esses cuidados, até evitar a cirurgia. Vamos lá? Anote aí. Primeiro, cuidado com alimentos que deixam as fezes ácidas. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Clica ali que diz, alimentos que deixam as fezes ácidas, ok? São aqueles alimentos que depois de digeridos, liberam um resíduo ácido para as fezes, e por passar, acabam irritando, ou até inflamando. Alguém que já tem alguma patologia na região do canal anal, do reto ou do ânus, e aqui nós estamos falando de doença hemorroidária. Eu vou estar apenas de dar algumas dicas aqui. O que que é? Vamos lá. Pimenta, pimentão, temperos prontos, aqueles que vêm com vários temperos misturados, tipo arisco, tipo sazon, extrato e molho de tomate, esses industrializados, o alho, o excesso de alho, causa sim dieta com fezes ácidas, pipoca demais, amendoim, chocolate em excesso, bebida de álcool, independente se é destilada ou não, excesso de café preto, ok? Eu lhe trouxe salame, linguiça, salsichão, eu lhe trouxe vários exemplos aqui, de alimentos que deixam as fezes ácidas. Então, cuide com isso. Segundo detalhe, evite o papel higiênico. Tem um vídeo que a gente fala sobre o higiene correto para defecar, que eu explico que anos, em hipótese alguma, se esfrega, que é o erro de todo brasileiro. Anos se limpa batendo, se você for usar papel higiênico. E o perfeitíssimo é você lavar com água e um sabão neutro, de glicerina, e depois secar com uma toalha sem esfregar. Quando você for sair do seu banho, que tem que secar o ânus, seque apenas batendo, não esfregue, ok? Outra dica, mantenha fezes pastosas, ou seja, macias. Fezes duras é péssimo para doença hemorroidária, mas também o outro extremo, a diarreia, também é péssimo para quem tem doença hemorroidária, ok? Alguns remédios flebotônicos, ou que auxiliam a circulação da região do reto canal anal e ânus. Muitos pacientes que não podem fazer cirurgia, ou não têm condições de se operar, ok? Eu sempre entro com o medicamento deles, até a pessoa poder resolver completamente. E muitos sentem-se muito bem com isso. Quer que eu cite alguns exemplos de flebotônicos? Eu não vou dizer o nome comercial, vou falar o saldo, vamos lá. O famoso diosmina e esperidina, cumarina, dobesilato de cálcio, que é algo novo que está sendo usado, troxerrutina, são tudo nomes dos sais de medicamentos, tem vários nomes comerciais aí, que eu dou para pacientes que são flebotônicos, que melhoram bastante essa sintomatologia. Outra coisa, perca peso quem é obeso. Óbvio que tem pessoas bem magras, e até magérrimos, que tem a doença hemorroidária, ok? Mas pessoas que são obesas, você tem que perder peso. E, outro detalhe, evite levantar peso. Excesso de peso sobrecarrega, inflama os vasos da região do canal anal e do reto, ok? Estas são as grandes dicas de um especialista, de um coloproctologista, para você que tem doença hemorroidária, que não pôde ainda num coloproctologista. E eu friso, eu indico você ir e indico você fazer o que o seu especialista mandar. Se ele disser, opere, está num grau que tem que operar? Você deve operar. Ah, o teu grau é um grau de primeiro, segundo grau. Tem alguns manejos conservadores, sem cirurgia? Ok. Siga isso aí. Ok? Compartilhe esse vídeo. Clique aí onde diz inscrever-se e dá um um like, dá um ok. E é, nós nos encontramos num próximo vídeo.